Com vocês, hoje eu vim aqui ensinar vocês a fazer um pãozinho na Ifai, pão torrado, um pouco quente, né? Aí vamos ver como que vai ficar? No caso eu ganhei ela no dia das mães, então eu tô testando e vendo o que que dá pra fazer nela. Então eu vou fazer o pão, minha cunhada falou que fica uma delícia, então deve de ficar mesmo. Então bora lá? Eu já coloquei ela pra dar uma aquecida e agora eu vou passar a manteiga. E vou colocar. Bom, eu ganhei essa cookie fly da Cadence da minha mãe. Pra minha surpresa, eu fui levar o presente pra ela e ela me veio com esse presente. Muito obrigada, mãe. Muito obrigada mesmo. Estou amando. Muito obrigada. Então, gente, agora eu vou colocar o pão aqui dentro. Ó, passei manteiga. E aí eu vou colocar ele aqui. Colocar três pedaços, que é o picado. Enquanto termina aqui o pão, eu vou fazer um cafezinho pra ele. Fazer, acho que eu vou fazer um capotino. Ah, não. Vou fazer um capotino. Eu ia fazer um chocolate, mas vou fazer um capotino. E aí eu vou colocar o pão aqui. Olha como ficou isso. Bem crocante. Quer, Carlos? Segura aqui pra mim, Carlos. Agora eu vou colocar o resto, gente. Cinco minutos. Cinco minutos. Se vocês quiserem colocar mais, vocês podem colocar, tá? Aí vai de vocês. Mas olha como ficou. Bem crocante. E esse capotino aqui, ó, pra vocês, tá bom? E esse pãozinho também eu ofereço pra vocês. Se vocês gostou desse vídeo, deixa os comentários aí. Curte, compartilha esse vídeo. Se inscreva no meu canal, tá bom? E um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau.